Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, mais um dia, mais uma opinião polêmica de alguma autoridade da Rússia sobre criptomoedas. O país tem uma história conturbada com os ativos digitais, às vezes sinalizando uma posição positiva, mas outras demonstrando negatividade para todo o setor. Dessa vez, o banco central do país voltou a atacar o Bitcoin, afirmando que a moeda digital é um golpe de pirâmide financeira. O regulador alertou sobre os riscos das criptomoedas, usando como justificativa a alta quantidade de fraudes na indústria, que pode levar ao fato de que os russos perderão uma parte significativa de suas economias, de acordo com as informações locais. A primeira vice-presidente do Banco Central da Rússia disse que a criptomoeda é um instrumento altamente especulativo, e na verdade é uma pirâmide financeira. A opinião da vice-presidente foi emitida em resposta a uma das propostas do deputado da Duma do Estado da Rússia Unida, Anton Gorelkin, que discute a legalização e regulamentação das criptomoedas no país. Yudaev, a primeira vice-presidente do Banco Central da Rússia, apontou que a legalização pode levar ao fato de que os cidadãos começarão a investir ativamente em criptomoedas, o que ela não é nem um pouco a favor. As criptomoedas são usadas altamente em atividades ilegais, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, financiamento de atividades terroristas e outras, o que cria um desafio para o sistema global de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, escreveu a ministra. Entre as propostas apresentadas pelo deputado Gorelkin e que foram negadas pelo Banco Central, estão soluções como fornecer incentivos fiscais e medidas de apoio estatal a projetos de infraestrutura e fabricantes de hardware e software do criptomercado, garantir a possibilidade de conversão gratuita de criptomoedas em rublos e introduzir um regime de tributação preferencial para as criptomoedas. E bom, meus amigos, o Banco Central da Rússia é contra a legalização e regulamentação de criptomoedas e não é de agora que as propostas são negadas com autoridades parecendo estar com medo da adoção de criptomoedas. O Banco da Rússia não apoiou a admissão de criptomoedas no mercado russo e seu uso como meio de pagamento, pois acredita com todas as suas forças que isso promoverá riscos para o bem-estar da população, para a sua estabilidade financeira e segurança econômica do país. Ou poderíamos dizer que o que eles temem nada mais é do que a sua própria segurança.